Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, mas acompanha aí, se inscreva aí, dê essa moral pra gente, tá bom? Na descrição do vídeo tem mais informações, o meu Instagram, tá bom? O curso Harmonia na Prática 2.0 também, tá tudo aí na descrição. E vamos nessa galera, bora pro vídeo. E vamos nessa galera, bora pro vídeo. Eu tô sentindo a graça dele aqui. Seja colocado aí na tua casa. É o imorto do estado do Brasil que você sabe, se você estiver fora dele. Eu profetizo o cura aqui dentro da tua casa, milagre e eu, eu profetizo o toque de Deus, milagre e eu, eu profetizo o toque de Deus. Agora eu profetizo o toque de Deus. 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 Trimulação Posso não Detornar Mas sei que posso Confiar Em meus aplausos Vivo em tudo Sei que nada vai vir Lá do mar Vem a profissão O meu plano estar Em duas mãos Olhar em qual De onde vem socorro E é firme na rocha E eu tenho glória Olhei pro céu Vem com testemunho Olhei pro céu Vem com testemunho Vem com testemunho Vem com testemunho Amém. 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 É por isso que estamos aqui, porque te amamos Jesus. Ei Jó, sei que você também esperava mais por esseえão. Não sei o que você achou Que já está no amor E para a sua beleza Sei, eu sei O que fez pra você Não queria me sentar Ver a minha casa cheia o seu céu Não sei o que você achou Mas neste livro Eu não disse que você achou Que está aqui, eu sei o que disse A mulher, a coração As lágrimas sairão Eu sou a mãe, a gente que não quer salvar E a sua situação Já vou vai dar E não me lembrar Eu não sei o que você achou Sei o que você achou Música O que é o que é o que é o que é? 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 Amém. 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 Amém.